Eu só posso falar dentro da vivência nossa aqui, eu não sei ainda o que é transcendência, sei o que é transcendência dessas coisas que nós deixamos para trás, mas isso não é transcendência, eu tenho visto que a verdade a gente suporta ela até onde aguenta, quando não aguenta, muitas vezes tem que voltar para a pílula azul, você mesmo é um exemplo, você já tinha tomado a pílula vermelha e voltou lá para os anônimos, precisou de novo lá da pílulazinha azul, que já sabia que era azul, para quem sabe agora voltar para vermelha e ficar nela, mas também não sabe o quanto que aguenta, muita verdade, às vezes faz o cara enlouquecer ou quase cometer uma loucura, e tem muitos que viram a verdade e não tiveram condições e ficaram esquizofrênicos, muitos dos caras que você vê internado com esquizofrenia é que o cara teve um puta lance da verdade e não aguentou aquilo, não conseguiu codificar, e aí ficou no meio de um, nem na pílula azul nem na pílula vermelha. A coisa é bem clara hoje para nós, a gente vem sendo agraciados no nosso processo histórico aí, por exemplo, alguns de nós aqui poderiam ter tido uma overdose no químico, ou ter pego alguma doença por causa do comportamento desregrado na sexualidade, e não tivemos isso e tivemos a graça de cair dentro de uma escola iniciática e a graça de ter sido sério, e a graça de ter se juntado com outros sérios, porque também dentro dessas escolas tem os não sérios e você pode se juntar com eles e ficar um não sério. E aí nós tivemos a graça também de perceber por meio da nossa seriedade a limitação daquelas escolas, do nível de consciência grupal, e aí a gente teve a graça de supertar o baque, de sair fora, e aí a graça de outra coisa mais avançada se manifestar para nós, que foi trazendo essa clareza ao ponto que nós estamos hoje. Mas é uma clareza que se mostra limitada, ela dá condições cada vez mais e cada vez mais rapidamente de você perceber o falso tanto nas imagens que passam na mente, como nas sensações que vão passando, que são sensações referentes a essas imagens. Como você também vê mais rapidamente o falso de tudo que se apresenta na sociedade. Então precisa ter uma outra graça aí, que é a graça capaz de fazer a gente ver graça em tudo aquilo que não tem mais graça. Já não gosto muito de usar essa expressão graça, mas é que ela se torna mais mais fácil para comunicação com a grande maioria. Eu prefiro hoje percepção, uma nova percepção da realidade, um derrame de lucidez. O que foi ocorrendo para nós aí foram derrames de lucidez. E é notório, cada derrame de lucidez tira você de um estágio anterior de não lucidez, de não lucidez plena. Então isso aqui vai levando a gente a níveis maiores de percepção da realidade. Se não ocorrer isso, a gente fica preso no looping da limitada percepção de realidade daquele momento, daquela verdade que a gente tem condição de ver e de assimilar. Porque o importante é ver e ter condições de assimilar essa verdade. Então se não vier um outro nível de percepção de realidade, se não vier outro derrame de graça ou outro derrame de lucidez, seja lá o nome que você achar sua preferência, permanece nisso aqui. E como a gente vem falando, você permanece cada vez mais sem ação. Porque você não vê aonde jogar isso, porque a maioria não quer isso. A maioria quer se distrair, quer se entreter, quer aplacar, não quer entrar em contato com a própria realidade interna, muito menos com a realidade externa. Então você fica também sem ação. Então se não vier algo que realmente possa fazer surpreender, a gente fica aqui, só observando falso. É bem essa sacada que você colocou aí. nesse ponto que nós estamos vivendo no processo, nós ficamos que nem o Morpheus do filme Matrix mesmo. Aquela cena em que ele fica algemado na cadeira, frente a frente, observando todo o movimento, todos os ataques do imaginal sensorial, que é a representação lá dos agentes Smith, né? Está algemado. Não tem como você sair. E aí fica suando lá, a testa do cara suando, que é bem o que acontece, né? Essas crises de ansiedade que vai dando desde a hora que você acorda aí, né? Aquele suor frio na testa, que a maioria de nós conhece, né? Então tem que vir, como no filme lá, tem que vir algo superior, algo de cima para resgatar a gente desse estado de percepção e levar a gente para outro nível de percepção. Caso contrário, a gente fica ali, algemado mesmo, só observando a coisa, sem poder ter uma ação libertária. Aqui você percebe que qualquer tipo de fuga que você procure para sair fora dessa inquietude, que é uma inquietude primordial, original, sempre teve aí conosco, como a gente está podendo observar, sempre teve na nossa vida esse background de inquietude. Aqui você percebe que qualquer fuga no que diz respeito a essa inquietude que vem pelo imaginal e pelo sensorial, acaba num quarto escuro, sem saída. Que nem bem mostra o filme Matrix, a hora que o Nilce se vê lá no quarto 303, lá. Não tem para onde correr. Você inevitavelmente vai acabar num quarto escuro. Esse quarto escuro é uma representação aí da tua sala, do teu quarto, né? Onde você está meditando sozinho já. Já não está mais buscando por nenhuma doação de fora. Não está mais buscando contato fora. Sabe que não vai resolver, né? Saca que tem que ter alguma coisa. E quem sabe nisso aí se dê uma percepção diferenciada, que põe a fim a todo fluxo mecânico e não solicitado do imaginal, sem nenhum esforço da nossa parte, que é aquela cena lá seguinte do filme, em que o Nil consegue ver todas as balas que vem na direção dele, disparadas pelos agentes Smiths, que é o imaginal e o sensorial, sem esforço nenhum e elas caem sozinhas, sem esforço nenhum da parte dele. E aí 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 E aí